E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, felizes, eu tenho certeza que vocês estão. Afinal de contas, o Ceará está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. E a gente vai conversar nesse vídeo sobre isso. O que que isso implica? O Ceará contra o Guarani jogou mal? Não teve chances de gol? Vocês assistiram o jogo, mas eu vou aguçar a memória de vocês sobre isso. Chegando à Série A, o que que o Ceará precisa, dentro do claro, o que ele pode fazer como um time que volta para a Série A do Campeonato Brasileiro? A gente vai conversar um pouco sobre todas essas situações e aspectos e contar um pouco do que que o Ceará já está começando a fazer em preparação para disputar em 2025, de novo, a Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, comemorar. É muito difícil. Uma equipe que cai e, dois anos depois, já está de volta. O Ceará só jogou duas Séries B antes do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso faz do Ceará um candidato a passar mais tempo na Série A do que na Série B, mas ele precisa se preparar para tudo isso. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo a partir de daqui a pouquinho. Porque agora eu queria pedir para você não esquecer de deixar o seu like. Dar uma olhadinha para ver se você é realmente inscrito no canal. Porque se você não for, está na hora, né? Chega lá, tem inscreva-se, você clica e, na sequência, o sininho aparece. Se aparecer, você clica também. É esse sininho que vai ativar as notificações. Ou seja, teve vídeo novo, você já vai saber que tem vídeo e já vem para cá para a gente poder conversar sobre o Ceará Esporte em Clube, que é o foco da nossa conversa, do nosso bate-papo, do nosso canal por aqui. Então, não deixe de nos ajudar com o seu like, com a sua inscrição e, no final do vídeo, com o seu comentário, né? Dá uma chegada lá e observa os assuntos que a gente conversou e dê sua opinião. Sua opinião é muito válida e, muitas vezes, ela faz com que a gente faça algo diferente aqui no canal, trazendo outras coisas que você gostaria de ver, de ouvir e de conversar conosco. Bem, o Ceará está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É um momento singular de comemoração, porque a Série B para a Série A, os investimentos, a diferença de investimentos é de cerca de 10 vezes. Ou seja, a cada R$1 que você ganha na Série B, você ganha R$10 na Série A do Brasileiro. E aí eu estou falando de patrocínio, estou falando de cota de TV, estou falando da questão do sócio torcedor, porque aumenta o número de sócios torcedores. Estou falando de ingresso, obviamente que o ingresso na Série A tem um preço diferente do ingresso da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, estou falando do que o time vai abscoitar de receita. A receita na Série A é sempre uma receita maior, é uma receita diferente da receita que o clube ganha quando está na Série B do Brasileirão. Então, tudo isso é importante e é necessário para uma equipe se tornar maior, para ela crescer. Então, tudo isso o Ceará ganhou voltando à Série A do Brasileirão. Foi um retorno merecido? Bem, vamos avaliar juntos aqui se foi um retorno merecido do Ceará. Primeiro, cinco rodadas atrás, o Ceará estava a oito pontos do G4. E na última rodada, ele chega no G4. Amigos e amigas que acompanharam o Ceará, os jogos e as quatro vitórias em sequência. Não é merecimento? O time não fez por onde chegar na última rodada no G4 da competição? Eu penso que sim. Eu tenho certeza que sim. Então, a última rodada não foi aquela que o Ceará esperava. A partida contra o Guarani, ela teve ingredientes muito favoráveis ao Ceará. Imagina só, num outro estado, numa outra região do país, porque não é que foi aqui em Natal, onde eu já vi invasão alvinegra lá. Não é que foi em Pernambuco, que é um estado também com vizinhança ao Ceará. Não é que foi na Paraíba, não é que foi no Piauí. Foi em São Paulo. Uma viagem de avião para São Paulo dura três horas e meia. Foi numa cidade do interior de São Paulo. É uma grande cidade, uma metrópole como é Campinas. Mas nem a capital é para ter aquela facilidade maior de voos. Tem um aeroporto, mas tem um número menor de voos. E lá tinha mais torcedor do Ceará do que torcedor do Guarani. É algo que poucas torcidas no futebol brasileiro já proporcionaram. Vocês já pararam para pensar? Isso foi muito pouco falado. Mas vocês já pararam para pensar isso? Quantas vezes vocês já ouviram falar de uma torcida invadir um outro estado em maior número? O estádio de um adversário em maior número do que o adversário? Ah, Daniel, mas o Guarani, ele... Lanterna, ele foi rebaixado. Não importa. Estava jogando em casa. O torcedor do Guarani tinha facilidade em ir. O ingresso para a torcida do Ceará era 150 reais. Tinha ingresso para a torcida do Guarani entre 10 e 20 reais. 20 reais era a área nobre. Não tem o nosso setor premium? Pois é. Ali onde saem os jogadores, lá tinha um setor que era muito parecido com o setor premium. Claro que não tão majestoso quanto o Castelão. O Castelão é um estádio de Copa do Mundo, né? Mas tinha um setor que era ali próximo dos atletas, que é para ser o setor mais caro. E era 20 reais o ingresso. O ingresso tinha de 10, tinha de 8 reais para o torcedor do Guarani. E o torcedor do Ceará tinha um ingresso mínimo de 150. E quem deixou para comprar na hora pagou até 300 reais, porque o cambista à minha frente vendeu para 4 pessoas, uma família, ingressos de 300 reais. Então, era dureza para chegar lá. Os últimos torcedores que a gente tem notícia de que conseguiram de última hora ir, pagaram 11 mil reais no pacote. Amigo Lino, o Lino é um agente de viagens que me contou. E os torcedores lá, um grupo de médicos, confirmaram. Eles pagaram 11 mil reais para chegar lá, porque eles decidiram um dia antes do jogo. Aí também tinha isso contra eles. Eles tinham um plantão, tiveram que perder o plantão por lá. E o plantão, passaram para outra pessoa, trocaram e puderam ir de última hora. Então, tiveram que pagar 11 mil reais. Claro, passagem, hospedagem e ingresso. Mas mesmo assim, um valor muito alto. A torcida do Ceará fez de tudo para ir para lá. O Ceará foi e pôde acompanhar o seu time, voltar à Série A. Pode comemorar com o seu time esse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é uma coisa que foi um efeito positivo. O torcedor foi. O torcedor foi maioria no estádio. O torcedor cantou alto, cantou forte. E o Ceará pôde, nesse ponto de vista da torcida, se sentir em casa. Só não se sentiu tão em casa, porque se o Namado Castrão é ruim, e olha, é ruim, a galera escorrega o tempo todo. Plasticamente, ele até fica bonito, mas ele é um gramado com dificuldades. É ruim, é um gramado ruim. Não é o melhor gramado que o Castelão já teve. Ele teve áureas, eras com gramados excelentes. É um gramado hoje com problemas, o da Arena Castelão. Então, mesmo assim, o Ceará se sente bem, porque está em casa e está acostumado com ele. O gramado lá de Campinas era muito pior. Em muitos locais não tinha grama mesmo. E isso jogou, obviamente, contra a equipe do Ceará. Ah, jogou contra o Guarani também. Sim, jogou contra o Guarani. Mas, primeiro, o Guarani treina lá e sabe que o gramado é assim. Treina e joga lá. E, segundo, o Guarani não foi lá para ganhar. Foi para ganhar outra coisa. Desde que o Ceará não vencesse o jogo, que foi o que eles conseguiram fazer. Mas isso não afastou a festa do Ceará, que acabou retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará começou melhor no jogo. Vamos pensar aqui o jogo para a gente saber se o Ceará realmente jogou mal. O Ceará começou melhor o jogo. Teve algumas chances no primeiro tempo, mas não fez o gol. O destaque que eu faço é para a chance do Ailon. O escanteio batido. O Ailon de cabeça. E o Jefferson tira em cima da linha. A bola já tinha passado pelo goleiro. O lateral esquerdo. O Jefferson tira essa bola em cima da linha. Faltou muito pouco para que o Ceará conseguisse marcar o seu primeiro gol naquele momento, naquele instante. Do meio para o fim do primeiro tempo, o time teve algumas dificuldades de armar jogadas. Mas, mesmo assim, foi melhor o tempo todo do que o seu adversário. O Guarani procurou mais se defender. Até que tentou ali o gol, mas como uma forma mais de ficar com a posse de bola. Mas o compromisso do Guarani, era visível esse compromisso, era de não tomar gol. Porque ele sabia que o Ceará não vencendo, os outros adversários vencendo, passariam o Ceará. O Ceará ficaria fora do G4. E é claro que tinha investimento, né? Vou dizer aqui de quem é, a gente não sabe de quem é. A gente imagina, né? Quem é que estava atrás do Ceará? A gente imagina de quem era o investimento. Mas tinha investimento para o Guarani fazer o resultado que não fosse vitória do Ceará. Então, o Guarani procurou armar jogadas, mas era muito mais um time que não deixava o setor defensivo aberto. Não deu espaço para contra-ataque. E quando percebia que contra-ataque acontecia, tomava, fazia falta. Vocês percebam que os jogadores do Guarani tomaram cartões amarelos, porque eles faziam falta de qualquer forma. Para não dar o contra-ataque, eles não poderiam tomar o gol. Essa era a expectativa deles, não tomar gol. O objetivo que eles foram para o jogo foi não tomar gol. Então, o Guarani procurou isso aí. E no primeiro tempo deu certo. Achei que o Ceará, no primeiro tempo, poderia ter sido um pouco mais incisivo, um pouco mais forte. O Léo Condé explicou, depois do jogo, que passou para os atletas que realmente o time precisava vencer, mas que havia outros resultados e que o time não poderia tomar gol. Então, o Ceará também teve esse receio de tomar gol. Também foi um time que marcou, também foi um time que propôs, mas ao mesmo tempo teve o aspecto defensivo ali. Eles tentaram construir de uma forma que não desse espaço para o Guarani fazer um gol e aí complicasse toda a situação do Ceará no jogo. Então, o Ceará foi organizado defensivamente, embora buscasse mais o gol do que o adversário. Isso aconteceu o jogo todo, inclusive, no primeiro tempo. No segundo, a impressão que eu tive é que o Ceará volta tentando decidir. E muitos técnicos usam esse pensamento. Quando volta para o segundo tempo, leva um tempo para todo mundo entrar no jogo. Tem aquele jogador que entrou no jogo já direto, tem aquele que leva um certo tempo. Então, o Ceará procurou ser incisivo. Do ponto de vista das oportunidades, deu certo. Porque, lembrem-se que logo no começo do segundo tempo, o Lucas Rian cruza uma bola na pequena área para o Eric Pulga e de cabeça o Eric Pulga cabeceia por cima do gol. Não é o melhor do Eric Pulga uma cabeçada. Ele é mais um jogador de fazer a jogada e chutar a gol. Mas ele chega na cara do gol. Era um lance real de gol. E o Ceará perde essa oportunidade, que poderia ter facilitado tudo, porque aconteceu no comecinho do segundo tempo de jogo. Eu tenho certeza. Se aquele gol entra, o Ceará teria muito mais facilidades para contra-ataques. Ele poderia ter ampliado o marcador. Porque aí, o Guarani ia sair da sua estratégia de não tomar gol, porque já tomou. Ia precisar fazer o gol, porque senão, não ia conseguir o seu objetivo no jogo, que era empatar a partida. E isso daria espaço aos atacantes do Ceará. Acabou não acontecendo. A cabeçada foi por cima. O Ceará segue criando chances. Teve ali uma falta que o Rafael Ramos foi para cobrar. O goleiro Fred Conte não segura. Vocês lembram dessa jogada. E no rebote, o Lucas Rian está ali, mas o goleiro meio que fecha o ângulo do Rian. A bola bate no Rian e acaba saindo, acaba indo para escanteio. Teve o gol do Thalisson anulado. Aí você pode dizer, não, mas isso aí você não deveria contar esse lance, né? Porque o Thalisson estava impedido, então não tinha o que fazer. Mas a questão é que quando há a cabeçada do Barceló, o Fred faz uma defesaça, o goleiro Fred Conte. E naquele lance não tinha impedimento. O impedimento veio depois. O impedimento veio no rebote. O Thalisson estava impedido. O Barceló até faz uma cabeçada muito boa. De jogador que sabe o que está fazendo. Ele dá alguns passinhos para trás para receber a bola da forma correta. Cabeceia forte, foi muito mérito do goleiro do Guarani. A bola ainda toca ali, entre trave e travessão na junção. E volta, e aí o Thalisson faz o gol, mas ele está impedido. Só que se a bola entra na cabeçada, era gol normal. Não tinha o que ser feito. O toque na cabeça e a bola poderia muito bem ter ido no gol. E o Fred é que fez realmente, ela foi no gol, né? A bola, o Fred Conte é que fez uma ótima defesa. E aí o gol acabou não acontecendo. Então, logo em seguida, o Goiás marca contra o Novo Horizontino. E aí o jogo termina e o Ceará consegue o seu acesso, o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês percebem aí que foram quatro chances reais de gol. Aylan, no começo do jogo. Aqui o Jefferson tira, quase dentro do gol. Eric Pulga, a cabeçada no comecinho, no segundo tempo, na pequena área. Que a bola sobe e não tem a direção do gol. A bola que foi jogada na área, na falta, que o goleiro defende mais na rebote. E que o Lucas Rinha chega e o Fred Conte faz uma ótima defesa. A bola cara a cara, só ele e o goleiro, uma excelente chance de gol. E depois a bola de cabeça do Facundo Barceló, que o Fred Conte faz uma grande defesa. Então, são quatro jogadas reais. Não era se, não era talvez, não era chances esporádicas, não. Quatro chances reais de gol. Num cara tira em cima da linha. Na outra, o goleiro faz a defesa, porque chega fechando. Na anterior, o Eric Pulga, que erra de cabeça e bota a bola para fora. E na última, novamente uma defesa do Conte na cabeçada do Facundo Barceló. Ou então, são quatro chances reais. O Ceará foi melhor, o Ceará criou chances de gol. O Ceará deveria ter vencido a partida. Mas o Ceará acabou saindo de campo com um empate de zero a zero. E só conseguiu acesso, porque foi um time muito bem, efetivamente, muito bem nas rodadas anteriores. Não é simples você vencer quatro rodadas seguidas. E não é simples você conseguir oito vitórias seguidas em casa. Então, foi isso que deu ao Ceará essa condição de chegar na última rodada. E com o empate, o Goiás venceu num jogo que poderia ter acontecido na primeira rodada. Ou na segunda, ou na terceira. Em qualquer rodada. O Goiás, jogando em casa contra o Novo Horizontino, é o favorito para o jogo. Sempre, desde que o mundo é mundo. E ele foi lá e venceu a partida. Simples assim. E o Novo Horizontino ficou fora. E o Ceará ficou dentro. Porque o Ceará tinha vencido as últimas quatro partidas seguidas nessa Série B do Brasileirão. Então, efetivamente, o Ceará fez por onde conseguir o seu acesso. Poderia ter sido melhor, poderia ter vencido, poderia ter chegado em terceiro. Iria para a Série A do mesmo jeito. Não faz diferença. Você subir como primeiro ou quarto em relação ao ano seguinte. O ano seguinte é Série A. Todo mundo entra com a mesma lógica. Principalmente, o Santos é uma outra situação. Mas os outros três brigar para seguir na Série A em 2026. E essa é a lógica que tem que ser seguida pelo Ceará. Levando em consideração também para esse jogo, duas perdas muito importantes. A primeira do Saulo Mineiro. Além da questão de estar em um grande momento técnico, de fazendo gols, inclusive, dando assistências. Nas rodadas anteriores, nas quatro últimas, foram cinco gols, duas assistências, foram sete participações em gols em quatro rodadas. Ele era o cara que estava chamando o time para ir para cima. Ele era o cara de confiança do time. A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes. Ele era o jogador que espelhava o time dentro de campo. Ele era o ícone do time dentro de campo. E era o cara que os outros atletas tinham uma confiança. É como se eles olhassem para o Saulo e ele fosse a caracterização do próprio Ceará junto com eles dentro de campo. Então não tinha o que dizer, não há o que dizer de não foi perda. Óbvio que foi uma grande perda dentro do jogo. As características do Saulo também casavam com o campo, casavam com o jogo. Mas fazer o quê? Ele não pôde jogar porque não pôde jogar mesmo. Porque a vontade, obviamente, do Saulo Mineiro era estar em campo. E aí, ainda no primeiro tempo, o capitão Lourenço se contunde e também sai. Então, foram duas perdas muito importantes que teve o time do Ceará e o Léo Condé. Com tudo isso, o Ceará ainda teve as melhores chances de gol. E o Léo Condé falou um pouquinho dessas perdas, né? Que não foram nada interessantes para ele e para a equipe do Ceará num jogo tão importante de decisão. Foi desafiador para essa partida de hoje. A gente, ao longo da semana, o Saulo tentou, no primeiro momento fez tratamento. Depois tentou treinar, gerou a dúvida se ele teria condições ou não. Mas na última atividade ele sentiu. Então, a gente perde aí um jogador que nas últimas... Cada atleta teve a sua importância ao longo da trajetória, ao longo da campanha. Mas, realmente, nesses últimos jogos, o Saulo se destacou muito individualmente. Foi muito importante. Então, a gente já sofreu uma perda para iniciar o jogo. E, de repente, durante a partida você perde, no final do primeiro tempo ali, o capitão da equipe, né? O Lourenço. Além de ter a jogada da bola parada, né? Que ele é muito forte. Se você puxar lá atrás, a vitória contra o Guarani foi uma jogada de... Um gol de falta do Lourenço, né? Então, assim, e o jogo foi muito difícil. O adversário se mobilizou de uma tal forma que criou uma dificuldade muito grande para a gente. O campo estava muito irregular, a bola muito viva. Mas a equipe, a gente não poderia se desorganizar. Porque a gente sabia que tinha questão dos outros resultados também. A gente jogou para ganhar, criamos situações de gols para ganhar. Mas não podia se destabilizar e sofrer o contra-ataque. Então, a gente fez uma partida segura. Mas a gente perdeu realmente essas peças aí, é importante. E a torcida do Ceará sensacional do começo ao fim. Pouco antes do Ceará marcar o gol que acabou não valendo do Thalisson. A torcida sentiu o momento de dificuldade da equipe. Começou a cantar, começou a gritar. O time do Guarani sentiu. O Ceará veio para cima e conseguiu, inclusive, marcar aquele gol que acabou sendo anulado. Mas foi um momento ali que mostrou que a torcida, maioria no Brinco de Ouro da Princesa, a torcida do Ceará, maioria no Brinco de Ouro da Princesa, poderia marcar. E acabou marcando o gol. A torcida poderia marcar a presença, poderia fazer a diferença. Ela fez, o time fez o gol. Mas o gol realmente em condição irregular do Thalisson. Por isso, o impedimento foi marcado. Impedimento que não impediu o Ceará de conseguir. mesmo com aquele empate, o acesso à Série A. Mas a torcida continuou fazendo a sua parte, mesmo num jogo fora de casa. É claro, o técnico Léo Condé, sensível a isso, se rendeu a esse torcedor. Eu estou encantado com a torcida do Ceará. Desde quando eu cheguei, fui muito bem recebida. A festa que vem sendo feita no Castelão. O que aconteceu no último jogo lá foi surreal. Realmente, uma segunda-feira, 9h45 da noite, o torcedor encheu, bateu o recorde. Não só a presença, mas a maneira que a torcida participou junto com a equipe. Realmente, o Eu Acredito, ele foi feito de uma forma muito honesta. E acreditando mesmo. E passando isso para a equipe dentro de campo. E a gente não jogou só, a gente teve novamente 3 mil torcedores aqui. Sacrifício muito grande para vir, acompanhar. E no final, que bom que deu tudo certo. E a gente espera encontrar o torcedor em peso pelas ruas da capital para a gente comemorar. É claro, eu sei que vocês ouviram muito dos seus amigos que não são torcedores do Ceará. Ah, pelou um pouco. Ah, se não fosse o Goiás, né? Ah, vocês têm que agradecer ao Wagner Mancini. Ah, vocês têm que isso, vocês têm que aquilo. Ah, não merecia subir. Ah, não foi uma subida intencional. Ah, besteira. Tudo bobagem. No fundo, no fundo, o que essas pessoas estão dizendo para vocês é o seguinte. Eu não queria que o Ceará subisse. Estou extremamente chateado porque seu time subiu. Agora, eu vou tentar encontrar um jeito de diminuir o feito do seu time que, há cinco rodadas atrás, eu dizia que era mais um ano de Série B. Então, a realidade é essa. O que eles estão dizendo é, eu estou com medo. Se esse time, com cinco rodadas praticamente eliminado, conseguiu subir, será que ele vai poder passar muitos anos na Série A? O que esse time vai poder fazer na Série A? Esse time encontrou um compromisso, uma sintonia com a torcida. O que será que isso vai fazer para ele, com ele, na Série A do Brasileiro? Eu estou com medo. Então, é isso que seus amigos estão dizendo. Estou traduzindo para vocês, que eles estão dizendo, em outras palavras, eu faço essa tradução aqui, livre, para que vocês entendam o que, na verdade, estão dizendo para vocês quando querem reduzir, diminuir esse momento de acesso e de retorno do Ceará à Série A do Brasileiro. É medo. A gente precisa entender, precisa compreender e precisa deixar os bichinhos se deliciarem com os pratos que eles mesmos colocam nas mesas para comer. Então, fiquem tranquilos, mérito não faltou a esse acesso, a esse retorno do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro. O que o Ceará precisa fazer nesse 2025? Houve mérito em 2024 porque houve um planejamento. O Ceará iniciou a temporada planejando ganhar o Campeonato Cearense e voltar à Série A do Brasileiro. E esses dois pontos, que eram os pontos-chave da campanha que o Ceará precisava fazer nessa temporada, eles foram cumpridos. O Ceará foi campeão cearense e o Ceará voltou à Série A do Brasileiro. Então, o que é que ele precisa fazer para 2025? Ter um novo planejamento para uma nova temporada e cumprir muito bem esse planejamento que a equipe vai ter. Nesse planejamento, a principal parte tem que ser permanecer na Série A para 2026. Ah, Danilo, já vai começar com um pouco? É muito pequeno? É muito tacanho esse pensamento? Não. Lembrem-se que nós não estamos falando de um Ceará que vai jogar seu quinto ano na Série A, como foi no ano que o Ceará caiu para a Série B, em 2022. Um time que já estava acostumado, um time que tinha uma base de elenco conhecedor e que jogava já há algum tempo a Série A e que você precisava reforçar. E que, por algum motivo, mesmo reforçando, em 2022 não deu certo e o Ceará acabou caindo. Nós estamos falando de um time que foi feito para a Série B e que, na Série B, terminou ali no bolo do G4. O Ceará poderia ter terminado em terceiro, poderia ter terminado em segundo. Mas quem terminou em terceiro, quem terminou em segundo, terminou com a pontuação próxima do Ceará. Ou seja, esse bolo aí não é como o Santos, que classificou, que subiu e que foi campeão muito antes e se deu ao luxo, nas duas últimas rodadas, simplesmente deixar os adversários CRB e Sport passear. Não, o Ceará estava no bolo de uma briga com o Sport e com o Mirassol, que também precisam, se eles quiserem ter uma permanência maior, focarem em fazer uma Série A para permanecer para 2026. Eu não estou dizendo que o Ceará não pode ter uma colocação melhor, briscar uma Copa Sul-Americana. Não, estou dizendo que o objetivo principal tem que ser permanecer na Série A para 2026. Aliás, esse precisa ser o principal objetivo da temporada, nós já falamos aqui do dinheiro, nós já falamos da parte financeira, da diferença que faz. Então o Ceará precisa ter isso como alvo principal. Mas para isso, eu não preciso só pensar, mentalizar e colocar na cabeça dos atletas. Que atletas serão esses? Como é que vai ser o Ceará? Que estrutura o Ceará vai dar para esses jogadores fazerem isso? Tudo isso precisa ser pensado. Então, planejamento para 2025 é muito importante. O que eu penso nessa questão do planejamento? Primeiro, manter o departamento de inteligência atual e reforçar. Como é que eu penso em reforçar? Com o pessoal, talvez mais um ou dois profissionais com conhecimento de Série A, para trazer esse conhecimento para o departamento atual de inteligência do clube, ampliar o conhecimento que o pessoal que está lá já tem, mas mantendo todo o grupo que está lá, porque eles são de extrema qualidade. Então você reforça, traz alguém que estava na Série A agora, na última temporada, nas últimas temporadas, entendendo o que é a Série A, e isso vai ser importante para esse departamento. Reforça com equipamentos, obviamente que os caras trabalham com essa parte, eles trabalham muito com software. O Ceará ficou demonstrado, eles fizeram uma apresentação que eu acompanhei, que eles têm os melhores softwares, mas vocês sabem como é o mercado, principalmente esse mercado de tecnologia que está em franca expansão. Devem ter criado algo novo, então você já implementa algo novo. Então, melhorar com o pessoal, melhorar com o equipamento e melhorar também na questão financeira. Esses caras fizeram um time com uma condição que o Ceará tinha de Série B, que levou o Ceará a voltar a Série A. Então, esses profissionais, eles vão ser alvo do mercado. E, obviamente, o Ceará precisa também, financeiramente, trazer a condição de que eles trabalhem com tranquilidade, de que eles trabalhem com toda energia e de que eles permaneçam no departamento de inteligência do clube. Então, esses reforços são bem importantes. De pessoal, de equipamento e de dinheiro também, o reforço financeiro também é bem importante nesse momento. Vai ter eleição. Agora, independente de quem vai ser o presidente, ou João Paulo, ou Pedro Gabriel, é preciso manter o departamento de futebol. Então, o presidente que foi eleito já vai pensando, já vai conversando com o Aroldo e o Drubbski, porque eles formaram uma dupla que trouxe dividendos para o Ceará, que ajudou muito o Ceará. Partiu deles, principalmente do Aroldo, essa ideia do departamento de inteligência, da forma como trabalha hoje o departamento de inteligência, e eles entendem o trabalho do departamento de inteligência. Vou contar para vocês aqui, para vocês poderem entender. Tem o departamento de inteligência, e ele indica aos atletas, não porque eles gostam do jogador, porque já viram jogador, não, porque eles vão colocar todas as necessidades que o time tem. Vou dar uma ideia aqui. O time precisa de um jogador de velocidade, um jogador de tribo, um jogador que atue pelo lado direito. Então, eles vão aplicar tudo isso como algoritmo e vão ter de volta a informação de que atletas se adequam àquela necessidade. Disso, eles vão pegar o nível do atleta e a parte salarial do jogador, onde ele está, e quanto seria uma multa, ou se ele está livre no mercado, quanto valeria para trazê-lo, e essas questões todas. Eles trazem tudo isso, e a direção do Ceará determina que jogadores contratar. Por que é importante o departamento de futebol? Porque é importante entender e contratar pela necessidade, e não porque apareceu um jogador aqui e eu vou contratar. Bem, eu também acho isso possível, desde que ele se encaixe em alguma outra necessidade que o time tenha dentro de campo. Se não se encaixar, melhor não, porque tu contratar isso para buscar a lacuna, corrigir ou colocar lá na lacuna onde o clube tem, é algo que você precisa fazer primeiro, é uma necessidade. E aí, um jogador a mais que surgiu no mercado, por qualquer circunstância, um retorno ao futebol brasileiro, ou uma atleta que está em disponibilidade num clube e você sabe que ele é um bom jogador, aí é uma necessidade número dois. Primeiro, cobrir suas lacunas, e esse departamento de futebol tem entendido muito bem essa questão, o que a inteligência tem passado para eles, e essas necessidades foram supridas ao longo da temporada da melhor forma possível. Talvez, eu e você, certamente, na verdade, quiséssemos alguma condição técnica melhor ali para o setor de meio campo. Talvez até na ponta direita, onde será que teve alguma dificuldade, mas as coisas foram feitas dentro do padrão financeiro que o clube tinha, e até nisso o departamento de futebol precisa estar muito inteligente nesse aspecto, para poder entender o que é que o clube pode e o que é que o clube não pode contratar. Porque aí você contrata um jogador com salário altíssimo, não paga esse jogador, e ao invés dele virar solução, ele vira um problema agora e depois na vida do clube. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, tem que haver uma sintonia, e nessa sintonia um departamento de futebol que entenda é importante, e por que não manter quem está aí, já que as coisas deram certo e o Ceará pode reforçar-se para mudar de patamar. Então, esse é o meu ponto de vista, é isso que eu penso. O diretor de futebol, o Haroldo, está muito convicto de sair, de não permanecer para a próxima temporada, mas eu o conheço, sei o amor que ele tem pelo clube e sei que palavras certas, no momento certo, podem fazer com que ele permaneça. Então, falo aí para os possíveis presidentes do Ceará, o João Paulo e o Pedro Gabriel. É hora de dar uma conversada com o Haroldo e mostrar para ele que ele ainda é bastante necessário no departamento de futebol. E o Drubis, que é um funcionário do departamento de futebol, até algum dia eu soube não receber uma outra proposta que possa tirá-lo do Ceará, que há times interessados, eu tenho certeza que deve haver, mas acredito que ele fique e acredito que também uma conversa com ele para determinar que ele dê sempre essa prioridade ao Ceará também é muito interessante, mas acho que não vai ser problema, acho que vai ficar sem maiores constrangimentos ou problemas. Aí, passando pelo departamento de futebol, chegando nessa questão da inteligência, é claro, o óbvio, contratar bons jogadores, é o óbvio, mas a gente precisa dizer, precisa da contratação de jogadores que tenham conhecimento de Série B, que demonstrem o que esse grupo demonstrou, aliás, conhecimento de Série A, perdão, conhecimento de Série A, que demonstrem o que esse grupo demonstrou na Série B, comprometimento, foi um grupo comprometido o tempo todo, o que faltou no Ceará em 2022, o ano da queda, jogadores que não tinham compromisso com a razão de ser do clube, e é por isso que o Saulo é tão festejado pela torcida, porque ele tem compromisso com o clube, ele se sente parte do clube, ele sente que a derrota do clube é a derrota dele, quando você tem jogador em campo, que não sente que a derrota do clube é a derrota dele, tem esse jogador, não quero no meu time em campo, não, 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 então é isso, jogadores com compromisso, jogadores de Série A, jogadores com características de Série A, jogadores que podem ajudar na Série A, mas jogadores que tenham compromisso com o clube, essa é a chave para o sucesso, é a chave para dar certo, jogadores que tenham compromisso com o clube, então é isso que tem que ser buscado, a técnica é importante, jogadores que façam um gol importante, atletas que tenham conhecimento de jogar uma Série A, jogadores com sucesso na Série A, tudo é importante, tudo isso, mas eu troco tudo isso por jogadores que tenham compromisso com o clube, se será conseguir, é difícil, é muito difícil, mas se será conseguir colocar em campo, nas partidas e na Série A, são 38 rodadas, em cada uma delas, em cada uma delas, 16 jogadores, que eu estou contando aqui com 5 mudanças, 16 jogadores em campo, que todos tenham compromisso com o clube, eu me arrisco a dizer para vocês, o time fará uma boa campanha na Série A, então o compromisso com o clube é muito, muito importante, e aí dentro desse compromisso, qualidades técnicas, conhecimento da divisão, sucesso anterior, experiência, inteligência, mesclando com jovialidade, o que todos têm em comum é uma coisa só, esse compromisso que eu falei, que precisam ter com o clube. E aí, é óbvio que nem tudo é perfeito, acho que o departamento de inteligência acertou muito, 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 mas a gente tem que levar em consideração que tem que avaliar melhor as contratações de fora, porque são atletas que acabam saindo mais caro, eles vêm de fora, vêm de um outro país, está certo de que eles precisam até ganhar mais, precisam ter o tempo lá para voltar para o país, ter dinheiro para tudo isso, entendo tudo isso, mas eles precisam ser jogadores que são diferenciais. E esse ano, se há uma crítica que eu posso fazer ao Ceará em relação às contratações, é que os atletas que foram trazidos de fora não foram diferenciais para o time, tanto que termina o ano e nenhum deles termina como titular. Então, essas contratações precisam ser avaliadas de uma forma melhor. Vamos pensar aqui quem foram os jogadores que vieram de fora. Eu vou tirar o Mugni, que para mim o Mugni, apesar de argentino, ele já está há muito tempo no futebol brasileiro. Então, o Mugni não foi aquela, ah, vou trazer uma contratação de fora. Não, o Mugni estava no Bahia. Ele é argentino, mas ele não foi um jogador que o Ceará trouxe de fora para o Brasil. Então, exceto o Mugni, esse terminou como titular, esse terminou muito bem. Mas, recalde, Facundo Castro, Facundo Barceló, tirando o Facundo Castro, o Barceló e o Recaldo ajudaram o Ceará em momentos da competição. E não tira os méritos deles. Eles ajudaram sim, eles são parte desse acesso do Ceará à Série A. Contudo, jogador que é trazido de fora, esse é o meu ponto de vista, e aí vocês têm os comentários para escrever se vocês acham diferente. Mas, jogador que é trazido de fora, normalmente por um valor alto, ele precisa ser o diferencial do time. Ou, pelo menos, na posição dele, ele precisa vir para ser titular. Não foi o que aconteceu com o Recaldo, não foi o que aconteceu com o Barceló. Acho que a ideia era essa. Quando eles chegaram, eles foram colocados como titulares. Facundo Castro também, inclusive. Mas eles, ao longo do tempo, não mostraram isso. O Barceló teve o problema de algumas contusões. E aí, some-se a isso, que esse trio, né? Saldo Mineiro, Ailon e Eric Puga, passou a fazer gol direto, e aí ficou difícil para o Barceló ter lugar no time. Mas ele também não demonstra, no meu entender, uma capacidade que o levaria a ser um titular absoluto do Ceará nessa temporada. E o Recaldo teve bons momentos. É um cara que sabe fazer gols, fez gols e ajudou o Ceará em algumas vitórias, mas também nunca foi um titular absoluto na equipe do Ceará. Em circunstâncias, como o Léo Condé contou, que no jogo contra o Paissandu ele entendeu que precisava de um meio atacante, não de um meio armador, ele optou pelo Recaldo e deixou o Mugni no banco, porque o Mugni é esse meio armador, a gente entende. Mas, mais uma vez, voltem a fita e eu vou falar de novo. É jogador de fora. Ele vem da América do Sul e de outros países. Ele precisa vir para ser referência, para ser titular, pelo menos, na posição dele, porque é um investimento maior. Eu acho que no futebol brasileiro, você acha jogadores para serem em reserva imediata, como o Recaldo foi. Para ser um jogador de circunstância e de jogo, como centroavante de área, como foi o Facundo Barceló. E você acabou investindo um valor maior, porque trouxe esse jogador que você pode ter por aqui, de fora, por esse valor um pouco maior. Então, com todos os poréns e senões que eu coloquei, é preciso observar um pouco mais para trazer esses atletas de fora, para que eles realmente, você pagando o salário mais alto, traga o jogador que possa fazer a diferença. É óbvio que, estando na Série A, o poder do Ceará financeiro é maior e ele pode trazer jogadores de um quilate técnico também maior para reforçar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo dizendo isso, precisamos voltar, que eu também já falei isso, e dizer que tanto o Recaldo quanto o Facundo Barceló, em momentos importantes, inclusive com gols, ajudaram o Ceará a estar onde está, voltando a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Facundo Castro não deu certo. Eu cheguei a conversar com pessoas que são lá de fora e que o Facundo jogou por lá e me diziam que era um bom jogador. Alguns até viram jogos do Ceará, não entendiam por que ele foi tão mal. Acontece, né? Não deu certo aqui, isso acontece, nós já vimos isso acontecer N vezes no futebol, com jogadores até que a gente conhece, que a gente tinha certeza que ia dar certo, acabou não dando certo. Mas essa é uma questão também que se precisa observar e avaliar o que é que deu certo, o que é que não deu. Além disso, o senhor precisa investir também na parte física. Eu converso com alguns torcedores que me dizem, não, 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 contrata jogador, o negócio de construir melhoramento em CT, em academia, isso é bobagem. Não é. Isso é importantíssimo. Você precisa o tempo todo estar se adequando. E aí, essa adequação, ela passa por departamento médico, por departamento físico, ela passa por estrutura, por academia, como eu estava falando, do campo de treinamento, dos equipamentos de treinamento, passa pela fisiologia, que é algo que tem crescido muito no futebol e que dá muita diferença no time de futebol, reduzindo as contusões, elevando o padrão dos atletas, dando a condição do jogador que volta de contusões ter um retorno a campo, se não mais rápido, mas com melhor condição atlética para não voltar a ter a contusão. Então, esses melhoramentos são importantes e o Ceará precisa também ter esse investimento físico em todos os equipamentos que vão fazer diferença para esses atletas e isso acaba também fazendo. A diferença é que você quer torcedor, torcedora dentro de campo, para a equipe do Ceará. Então, é isso. Aos poucos, a gente vai avaliando o que vai acontecer no Ceará. Haverá contratações, vários jogadores vão sair. O primeiro de 2024, que não tinha contrato para 2025, mas que fica é o Ailon, mas a gente já sabia, porque o contrato dele tinha lá uma cláusula que podia ser acionada a qualquer momento de renovação automática. Ele tinha que fazer algumas coisas, ele fez gols, passes, minutos em campo. Então, ele já tinha essa renovação automática. Apenas ele conversou, claro, porque era uma situação diferente. Ele ganhava de Série B, agora ele ganha como Série A, mas isso é uma coisa também normal que vai acontecer com todos os atletas. Então, agora, o referencial é tentar melhorar, mudar o patamar de uma equipe que foi moldada e feita para buscar um acesso na Série B. E agora vai ser moldada e feita para voltar a jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Amigo e amiga, sempre bom conversar com vocês. E esse bate-papo só acontece porque vocês me retornam com perguntas, com pontos de vista. Então, eu quero ouvir, observar e ver os comentários de vocês para que a gente possa seguir conversando nos próximos vídeos, ter assunto para a gente conversar nos próximos vídeos e nas respostas que, obviamente, ele aí dá para todos vocês. Não esqueçam de deixar o like. Ele é sempre muito importante para a gente. Não esqueçam também de se inscrever no canal. O canal está aí para isso. Inscrevam-se. Se você não é inscrito, vá lá e se inscreva. Você acha que é inscrito? Pode não ser. Vá lá. Se tiver, inscreva-se. Inscreva-se, por favor, para a gente poder ter essa condição de te mandar. E a plataforma mesmo manda as informações dos novos vídeos. Então, você se inscreve, ativa a notificação e aguarda que, certamente, os novos vídeos chegarão bem rapidinho para que a gente possa ter essa conversa, esse bate-papo e todas essas informações. É muito legal conversar com todos vocês. Eu agradeço demais para vocês estarem por aqui. Não esqueçam de acompanhar todo dia o Futebolês. Cinco da tarde, o Jogadeiro Band News FM tem o Futebolês em 101,7 no rádio e também tem o Futebolês no YouTube. Basta ir no canal do Futebolês às cinco da tarde, mas se fica gravado, você pode assistir quando você quiser esse nosso encontro para conversarmos sobre as coisas do Ceará no Futebolês. Valeu, galera. A gente se encontra, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!